No mês de setembro passado, um condomínio foi assaltado aqui no bairro do Pedro Gundim. Na verdade, dois homens chegaram no condomínio, dominaram o porteiro, entraram e foram até o apartamento. Só que eles não tinham informação de que havia um circuito de câmeras que gravou toda a ação. Mostrou o momento em que eles dominam o porteiro e obrigam a mostrar o apartamento da pessoa que eles estavam interessados em invadir para praticar o roubo. Resultado desse roubo, 40 mil reais em joias eles levaram. E as câmeras também mostraram o momento em que os dois ladrões deixam o edifício e vão embora em uma moto vermelha. O que aconteceu é o seguinte, a partir daquele momento, no mês de setembro passado, os agentes da delegacia de roubos e furtos começaram um processo de investigação. E aí descobriram que o rapaz de camisa escura, Eduardo Santos Ramalho, já tem passagem pela polícia. Em quatro ocasiões foi preso, também envolvido com roubos. O modo de agir, do mesmo jeito. O curioso é que quando ele chegou aqui na delegacia, ele deu o nome do irmão para confundir os policiais durante a investigação. Mas os policiais não se intimidaram e continuaram o processo. E aí receberam uma informação de que o segundo envolvido, identificado como Bruno Henrique Pereira da Silva, de 20 anos, estava em uma boca de fumo, um ponto de vendedor de drogas das imediações do bairro do Timbó, nos bancários. E aí os policiais foram até o local e conseguiram identificar e prender o rapaz. Bruno, você conversa com a gente, Bruno? Qual é a tua participação, Bruno, nesse rumo? Já tinha sido preso uma vez. A delegacia de roubos e furtos, ela não dormiu, né? Isso é uma prova de que a polícia está atenta e pronta para reprimir os crimes. O Eduardo foi preso quando? O Eduardo foi preso há mais ou menos uma semana. Foi ele que passou as informações sobre o outro ou vocês contaram a investigação? Nós já tínhamos duas frentes de investigação, né? Cada frente apontava para um dos indivíduos. E elas se somaram e nós conseguimos, independentemente, realizar a prisão dos dois indivíduos. O Eduardo já está no presídio? O Eduardo já foi transferido para o presídio do Roger e o Bruno foi apresentado hoje. Ele foi preso na sexta-feira passada? O Bruno, sim. Foi preso na sexta-feira passada. As joias, produto do roubo, vocês conseguiram localizar? Tem alguma informação de quem ficou, quem está com essas joias? Essa é a importância de uma acariação. Porque como nós fizemos os interrogatórios separadamente, um ficou jogando a culpa para o outro de ter ficado com o produto do roubo. Então essa é a hora de nós colocarmos um de frente ao outro e fazermos uma acariação.